O Brasil vai sediar em 2015 a competição mundial de estudantes do ensino técnico. A presidenta Dilma Rousseff assinou nesta quarta-feira o convênio para receber alunos de mais de 50 países durante visita à sétima edição das Olimpíadas do Conhecimento em São Paulo. Estudantes de cursos técnicos do Senai e do Senac participam do evento até 18 de novembro. No final do ano, Augusto vai se formar no curso técnico de designer gráfico. Ele, que mora no Rio de Janeiro, conta que para chegar à aula são duas horas de ônibus todos os dias. Um sacrifício que Augusto diz valer a pena. O curso técnico primeiro para dar uma visão de mercado, para ver se realmente é isso que eu quero para entrar depois para um nível superior, já preparado, já com um portfólio pronto, você já entra com um passo à frente, já é um destaque maior no mercado. Agora ele quer testar seus conhecimentos. Augusto é um dos competidores da sétima edição da Olimpíada do Conhecimento. O torneio é promovido pelo Senai a cada dois anos. Vim para conhecer mais o mercado, ter mais essa pressão, ver se realmente é aplicável tudo o que eu aprendi na escola. Cerca de 1.200 jovens como Augusto estão em São Paulo para participar da competição, considerado o maior evento de educação profissional da América Latina. Desse total, 640 alunos de cursos técnicos e profissionalizantes estão inscritos na etapa nacional da disputa e outros 216 participam do WorldSkills Américas, uma competição de educação profissional que reúne jovens das três Américas. E o perfil das Olimpíadas do Conhecimento mudou nos últimos anos. A participação feminina aumentou cinco vezes em uma década. Passou de 28 competidoras em 2002 para mais de 140 este ano. Outro dado que chama a atenção é o número de competidores por regiões do país. O Sudeste lidera com 179, seguido do Nordeste com 172 competidores. As provas são feitas com base nas qualificações exigidas pelo mercado. Os competidores precisam resolver situações como as que enfrentariam em um ambiente real de trabalho. Os vencedores vão representar o Brasil na WorldSkills, o maior torneio mundial de profissões, que será realizado no próximo ano na Alemanha. Pelos resultados que apresenta, nos propicia a oportunidade de demonstrar o quanto temos avançado e o quanto vale a pena continuar investindo no talento e nas potencialidades criativas do trabalhador brasileiro. Nesta quarta-feira, foi assinado um documento que oficializa a cidade de São Paulo como sede da competição WorldSkills International. Em 2015, o Brasil receberá estudantes de nível técnico de mais de 50 países. A presidenta Dilma Rousseff, que visitou a Olimpíada do Conhecimento, lembrou em seu discurso da parceria firmada pelo governo com o Senai para a realização do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, Pronatec. A meta do governo é ter 8 milhões de vagas até 2014. Passado pouco mais de um ano de lançamento do nosso programa, eu posso afirmar que graças a essa parceria, o Brasil ganhou, e muito. Nós já oferecemos 2 milhões e 200 mil vagas para jovens e para trabalhadores. Ela lembrou ainda a importância da indústria para o crescimento do país e o papel do jovem. Uma coisa para mim é o mais importante dessa parceria. É a formação de uma nova geração de jovens, tanto no ensino médio, de jovens que estão entrando no mercado de trabalho, de trabalhadores em cursos de alto nível. Mas, e aí eu acho que está a questão essencial, sintonizados com as necessidades da indústria brasileira. Durante a visita, a presidenta Dilma lembrou do investimento de um bilhão e meio de reais que o Senai está fazendo em todo o país para incentivar a competitividade industrial. O financiamento é do BNDES e pretende aumentar a oferta de mão de obra qualificada para a indústria nacional.